Estamos no município de Faxinalzinho, eu César da Rosa e o colega Jonas Farina. O objetivo é mostrar a coleta de solo em uma lavoura de sistema de plantio direto consolidado. O manual de calagem e adubação de 2016 preconiza fazermos a amostragem de 0 a 10 centímetros para fins de adubação e de 10 a 20 centímetros para diagnosticarmos a acidez do solo, bem como o fósforo em profundidade e o enxofre no solo desta lavoura. Bom, então para uma amostragem de solo, nesse sistema de plantio direto consolidado na nossa região, o solo predominante lá do solo, a gente tem as duas opções aqui. A pá de corte, que é a mais comum de ser feita a amostragem de solo. E temos aqui o trado, tá? Esse aqui é um trado rosca com esse envoltório, tá? Se for utilizar trado rosca, tem que ter esse envoltório pelo fato de a coleta ficar toda aqui em cima. A primeira camada de solo superior é para não soltar na hora da amostragem, tá? Então agora aqui eu vou fazer uma demonstração. Então aqui, a gente está numa lavoura que foi colhida de soja, tá? Portanto, uma estebre de soja. Aqui a gente identifica a linha de semeadura, tá? Aqui tem as lástias da soja que foi colhida, tá? Então primeiramente, só vamos tirar a palhada de cima, capinha ou palha seca, sem remover o solo, tá? Então como a César falou, a gente vai fazer a amostragem primeiramente aqui de 0 a 10, tá? Pega da linha para fora, uma camada aproximadamente de 3 a 5 centímetros, tá? Tem uma marcação na pá aqui de 10 centímetros, segurou com a mão, foi para o balto. Agora do outro lado, mesma forma, a linha de semeadura para fora. Aqui caiu um pouquinho, segurou com a mão, foi para o balto, tá? Então é o seguinte, por que a gente está com dois baldes aqui? Com a pá de corte, o volume de solo é muito grande. Então assim, para tu fazer em uma gleba várias sub-amostras, vários pontos que tem que andar em zigue-zague numa gleba, em torno de 10 sub-amostras, o volume de solo é muito grande. Então você vai colocar num balde, misturar bem, pegar uma pequena quantidade, uma pequena quantidade e coloca um outro balde. E vai fazendo isso em toda a gleba nos demais pontos, tá? Então aqui a gente fez de 0 a 10, então se a gente fosse fazer de 10 a 20, já temos aqui a trincheirinha já aberta. Mesma forma, a linha de semeadura para fora, mais 10 centímetros, se caiu um pouquinho, segurou com a mão aqui. Vou aqui, do outro lado da mesma forma, camada 3 a 5 centímetros. Bom, misturou, mesma forma, mistura, tira uma amostra e coloca no outro recipiente, tá? Agora com o trado, esse trado rosca, aqui se for, também identificou a linha de semeadura, um ponto na linha, mais 3 cada lado. Esse aqui eu só vou fazer uma demonstração breve aqui, tirou o capim. Então, aqui tem um ponto de 10 centímetros, então eu vou girar e afundar até os 10. Puxou. Tá feito aqui a amostra. Já vem e coloca no balde aqui. E tá feito. Aqui também, em torno de 10 sub-amostras a cada gleba homogênea. Depois de coletado, misturou bem todas as sub-amostras, todos os pontos. Aproximadamente meio quilo de solo no saquinho do laboratório que vai para análise. Identificação, nome do CPF, nome da gleba, matrícula da área. Após a prática, então, de coleta de solo na lavoura, para algum agricultor ainda que ficou com alguma dúvida, procure o escritório da Emater do seu município, que disponibilizamos neste folder, que dentro dele contém um passo a passo, então, para o agricultor fazer uma correta amostragem de solo. Emater, sempre parceira do agricultor rural. Tchau! 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 Tchau!